Vocês continuem sem mim, amigos, jamais! Meu Deus! Aguenta só mais um pouco, segura forte em mim! Seia, Shiryu, segure bem firme a corrente! Nós vamos subir! Nos puxa em corrente de Andrômeda! Agora é uma gatinha, igualzinha! Acredita que até agora eu não consigo gravar o nome de todo mundo? Até agora eu dou mais em apelido! Essa é a gatinha! Tem o Shum, que é o Chorão! Tem o Shiryu, que é a armadura de diamante do Minecraft! Nossa, ela tem mais talento do que ser bonita e triste! Caraca! Ai, entendi, entendi! É, o Iki! Exatamente, que é o... Tavelouros de Fênix! Senhorita Guido! Está tudo pronto! Eu já estou indo! Nossa, que delícia! O som do violão do Seiya parece tão triste hoje! Não é para menos! Estaríamos mais alegres se não nos tivessem roubado... Esse aqui é de Cagula Amaral mesmo! Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele! A máscara da armadura de ouro! Eu chamaria ele de Anjinho, porque ele parece um anjinho! Yoga... Ué, Ryuga! Yoga! Yoga! Olha! Mas até o Gurudon graveu os nomes deles! A maioria, pelo menos, não! Onde está o Shun? O Shun está ferido e precisa descansar. Está deitado no quarto dele. O quê? Está deitado? Está tudo bem, Tatsumi. A presença dele não é necessária. Descansar será melhor do que qualquer outra coisa que eu posso dizer. Acreditem, eu posso compreender a dor que sente em seus corpos e seus corações. Por isso, eu vim aqui humildemente confortá-los. Saori, você é muito gentil. O senhorita Guido, o que está fazendo? O que é que ela está fazendo? O seu colar também? Não, não, não. O colar não, não, não. O anel custa 5 milhões, o colar 8 milhões. Não, não, não. Não faça isso, senhorita. Por favor. Saori, por que você está tirando suas joias no bar? Não faz sentido nenhum. É simples. É para mostrar que bens materiais não têm o menor valor para mim. Ah, então por que você não está comprando isso? É o dinheiro, né, querida? Nossa, meu Deus. Tanta gente passada brincando. Nossa, então não dava colar e tudo para eles, então era mais fácil. É, vai entender o ciclo, né? Me explica isso aí, Arthur. Me explica aí, Silvio. Saori, você está fazendo de volta a nossa confiança. Explica, porque eu não entendo. Tem algum peixe rico agora? Me explica qual é a lógica dessa analogia aqui. Como eu me sinto. Muito obrigada. Não, esse aqui é o último episódio. Depois a gente vai para a cidade e depois só não biste. O colar que vale para caramba não é nada. Eles sempre podem ser comprados. Claro, sim, tendo dinheiro. E quem não tem? Como é que pode comprar? Então, a gente está colocando em dias específicos, entendeu? Achamos que armadura de ouro está lá. Mas já já eu vou passar para vocês quando que vai acabar o dia de ouro, tá bom? E vocês, não querem me acompanhar? É claro que sim. Ah, Arthur, agora entendi. Mas a analogia dela ali, sei lá, eu não entendi nada. Que maneiro. Para ela é fácil, ela é rica. Exatamente. O homem poderia ter jogado alguma coisa mais tranquilinha fora? Poderia. Pior para eles. Agora verão. Que a força do espectro vem a mim. O que é aquele pássaro grande? Eu não tenho ideia, mas só sei que é um pássaro horrível. Vai nos atacar. Pássaro horrível. Amigos, e aí? Estão bem? Aqui, ceia. Estamos todos bem. O que foi isso? Meu Deus, ele não sabe nadar. Meu Deus, ele não sabe nadar. É você, serpente marinha? Sim. Eu não me saí muito bem no petroleiro, mas o mar é minha casa. E agora eu vou fazer a picadinha de vocês. Cuidado! Deixem que eu cuido dele. Enquanto isso, vão para a ilha. Confie em mim. Não vai fugir. Pode, diamante! É mais do que isso. Não vai fugir. Meteoro de plega azul. Parece que a única maneira que temos para chegar é escalando a rocha. Não temos corda nem equipamento de alpinismo. Parece que vamos precisar da sua ajuda, Shun. Sem problema. Corrente de Andrômeda! Pronto, vamos subir. Lá em cima é muito perigoso. É melhor você esperar aqui. A Saori sabe da nossa posição e usando o satélite irá encontrá-lo e mandará alguém vir apanhar você. Está certo. Tenha cuidado. A corrente está pressentindo o inimigo. O quê? Que insetos são esses? De onde foi que saiu isso? Suas picadas queimam com ácido. Cuidado! Segurem bem firme. Não soltem a corrente. Eles vão conseguir acabar com a gente. Eu não consigo segurar mais. Eu gastei toda a minha energia no tanto quanto aquele cavaleiro fantasma. Yoga, seja forte. Segure em mim. Yoga, aguenta firme. Eu acho melhor que vocês continuem sem mim, amigos. Jamais. Aguenta só mais um pouco. Segura forte em mim. Seira, Shiryu. Segure bem firme a corrente. Nós vamos subir. Nos puxe. Corrente de Andrômeda! E agora nos puxe com mais força! Ora, ora, finalmente nos encontramos novamente, garotinho da corrente. Agora você vai me pagar pelo que nos fez daquele parco.